Efeitos Gráficos dos Jogos Antigos Antigamente, os jogos antigos eram feitos a pixels E cada um desses pequenos pontinhos poderiam ter sua própria cor Mas, só se o poder do videogame deixar você usar qualquer cor E antigamente, não tinha isso Em jogos multiplataformas, gráfico no Super Nintendo parece melhor que no Mega Drive Porque além de ter mais opções de cores, pode exibir várias simultaneamente E então consoles inferiores por parte gráfica, como que fica? Calma, os produtores tem seus truques Dead Ring, ou em português, pontilhado Praticamente quase todo jogo antigo usa isso E na maioria das vezes, para sombras Se você não entendeu ainda, vou fazer um exemplo com Mega Man Pronto, não parece que ele está com um sombreamento ali na parte de baixo Legal, né? Até o Super Nintendo, que tem tantas cores, teve o que usar Não por precisar, e sim pela preguiça dos produtores Hehe Mas como esse efeito funciona? Ele funciona melhor em TVs antigas, tipo aquelas de tubo Em que a imagem não é tão nítida O que faz com que os pixels fiquem meio embaçados E essa foi uma explicação de um efeito gráfico dos jogos antigos Tchau pessoal, e continue ligado no Chuchu Merdinha Tchau pessoal, e 보시면 se inscreva no Chuchu Merdinha Você é muito divertido Obrigado.